Também é seu sonho, conhecer a cidade santa do Judeu, né? Que um dia eu ainda possa pisar naquele chão e servi-lo em Jerusalém. É o desejo em Jerusalém? Bemessa, me diz, quando uma pessoa acredita no seu Deus, o que acontece quando ela morre? A pessoa vai até ele, Kai. Isso é bom ou ruim? É o melhor que pode acontecer com qualquer um de nós. Eu sei que às vezes parece que tudo está indo de mal ao pior, mas... Não se esqueça que há sempre algo de bom por perto. Agora vocês fazem parte da comitiva do rei Xerxes. E ele caprichou. O pior momento da minha vida, um judeu me salvou. Foi nesse momento, sendo cuidada por um servo judeu, que eu reconheci o quão pequena eu sempre fui. Eu nunca vou esquecer tudo o que você fez por mim. Muito menos do que me ensinou. Graças ao seu exemplo e à sua fé, eu consegui me enxergar e mudar. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou esquecer. Tchau, tchau.